Música Estão abertas até 12 de agosto as inscrições para o programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte para os praticantes de modalidades não olímpicas nem paralímpicas como o Karatê. A concessão das bolsas vai se basear nos resultados esportivos obtidos pelos atletas em 2012. E esta é a segunda lista de beneficiados pela bolsa paga pelo governo federal em 2013. Para a concessão de bolsas, o Ministério do Esporte exige que confederações ou comitês esportivos comprovem o desempenho dos atletas em competições oficiais e também no controle de dopagem. As inscrições podem ser feitas no site do Ministério do Esporte. De Brasília, Daniela Almeida. Música